No programa anterior, nos encantamos com as belezas desse lugar incrível, a Expo Flora 2016. Olhando assim, do alto, dá pra gente ter uma pequena ideia dessa festa que homenageia a estação mais charmosa do ano. E a entrevista vai rolar a base de música típica holandesa com essa figura que é a cara da Expo Flora, o Pitch. 35 anos de festa, né Pitch? 35 anos de festa, e que festa, né? Linda, linda. Linda, linda. Celebrar a chegada da primavera com flores e cores é maravilhoso, né Pitch? Maravilhoso. Nem é trabalho, isso é um lazer pra você, né? Pois é, sempre dá trabalho de organizar, se não fosse dar trabalho não tinha graça, porque só depois de um grande esforço tem alegria. A primavera por aqui reina absoluta. Os seus súditos se enfeitam, dançam, festejam a mãe natureza. É nesse cenário que a IP reforçou o compromisso com a preservação do meio ambiente. Trouxe para a Expo Flora o brotar da consciência. Lucas Ganzaroli, gerente de inteligência de mercado da IP, revela que os visitantes encontrarão muitas surpresas por aqui. A gente vai ter também os inquietos, são quatro pessoas espalhadas pela feira, falando de consumo consciente, trazendo esse recado que a IP tem trazido nas mais diversas ativações. Os inquietos são essa turminha aí. Tem gente que se preocupa com desperdício na cozinha, outro com os gastos de água e energia. Tem aquela que está ligada na moda, mas não abre mão de reutilizar o que já temos no guarda-roupa. E falando em guarda-roupa, impossível não se encantar com os trajes típicos dessa garotada. Aqui estão prontos para começar mais uma apresentação. Para as meninas, vestidos longos e gorro de renda. Nos meninos, calça e boinas pretas. E todos eles calçam esse sapatinho aqui. Feitos de madeira maciça, dão um efeito danado na hora da dança. Olha só. Eles são bastante disciplinados e eles têm que vir com a cabeça todo arrumadinho, não pode estar nada. Eles ficam em preto espelho se arrumando, para nada só dar errado. Você se clamou do tamanco ainda? Ainda não, vamos ver até o final. É preciso disposição para andar os 250 mil metros quadrados da Expoflora. Haja energia e muita comida. Então, que tal dar uma pausa e provar essas delícias tipicamente holandesas? Antônio, o que tem de novidades em doces aqui na confeitaria este ano? Então, este ano nós temos o Apple Bowling, que é uma maravilha. É uma maçã inteira rechada com amêndoas, envolto nessa massa folheada. Aqui na Expoflora você pode experimentar ela tanto fria quanto quente, que fica também deliciosa. É verdade que quente vai uma bola de sorvete no meio depois? Com certeza. Com um sorvetinho derretendo em cima dela, vai ficar espetacular. Deve ficar bom, né? E também nós criamos este ano uma torta austríaca, mas só que nós tiramos o biscoito calypso e colocamos o estropoafo no lugar. Então, ela ficou muito típica holandesa, com todo o recheio à base de creme de confeiteiro e o biscoito calypso. E também temos aqui o nosso bavarroa de chocolate branco com estropoafos também. Vai ficar ótimo, hein? Maravilhoso. O estropoafos é essa nossa bolacha famosa, que é recheada com caramelo, com recheio à base de caramelo. Que é a minha preferida, gente. O estropoafo, olha, o mais gostoso é aqui da cidade de Holambra. A Marta Holandesa é especialista em fazer esse biscoito. Você pode aqui comer quentinho, ele tem um recheio de caramelo aqui no meio, né? Exato. É um biscoito moído assim, sabe? Mas é divino, ele é prensado. E você pode comer quentinho aqui. Quando eu levo pra casa, eu levo nessa embalagem e aqueço no micro-ondas aí uns sete segundos, cada biscoitinho. Fica ótimo. Quer uma dica? Pode dar. Você coloca o estropoafos em cima da sua xícara de chá. O vapor do seu chá vai aquecer o seu estropoafos. Ah, perfeito. É mais fácil ainda. E fica uma delícia. Bom, eu vou experimentar então. Como chama esse aqui? Apple Balling. Apple Balling. Vou cortar pro pessoal de casa ver. Hum, olha que delícia. Hum, maravilhoso, gente. Geladinho? Gelado ou quente. Maravilhoso. Esse doce eu recomendo, pode vir. O Bavarroa também, esse aqui é da? Esse é o Bavarroa de chocolate branco. Chocolate branco. Com chocolate branco também. Vou experimentar também. Olha só. Olha, isso aqui, gente, é um lugar que você tem que vir e tem que experimentar essas delícias. Com doces típicos holandeses, assim, é um show de bola. Muito obrigada, parabéns. Tá tudo muito gostoso, né? Como sempre, a Marte Holandesa inovando, né? Eu que agradeço. A gente tá aqui no mês de setembro todo na Expoflora e o ano inteiro no centro da cidade. Parabéns, viu, sucesso? Muito obrigado. Mas a gente tem mais dois doces também aqui da Expoflora que eu vou experimentar agora pra você saber se é bom ou não. Eu vou experimentar pra você. Vamos lá? A Vânia não resistiu e provou mais uma dessas delícias. Continuando a experimentar os sabores da Expoflora, a gente tá aqui agora no restaurante Casa Bela com a Ana, que ela conta que tem mais novidades por aqui, né, Ana? Tô vendo um doce aqui com uma cara ótima. Como chama? É o Bloomberry Rose. O que é esse doce? Então, é Bloomberry Rose de Bloom, de flor em holandês, Berry de frutas vermelhas em inglês e Rose de rosa em holandês. É um biscoito coberto com chocolate meio amargo e por cima é uma ganache de chocolate branco com frutas vermelhas. Ficou com uma cara ótima, né? Uma aparência bonita e pelo jeito é bom também. É muito bom. E esse aqui a gente mostrou ano passado, né? Quem acompanha o APTV lembra. É um com doce de leite, estropoáfio, maravilhoso. Gente, quem perdeu ano passado vem pra cá na Casa Bela e experimenta, que é bom demais, né? E tem outro lançamento, né? Esse aqui, que são biscoitos. Isso, é a chuva de pétalas no potinho. São biscoitinhos caseiros em formato de pétalas. E aí, então, ele é de três cores. Cada cor é um sabor. Vermelho é frutas vermelhas, o amarelo é de limão e o laranja é de laranja. É de encher os olhos. E a boca, não é mesmo, Vânia? Olha só. Hum, gente, que cheiro bom isso. Hum, Ana, sensacional. Nossa, que delícia. Hum. O amargo do chocolate. A crocância do biscoito e esse doce azedinho aqui do, do, da ganache, né? Da ganache. Ai, gente, é uma perdição. Olha, é duro trabalhar com tanta coisa gostosa, assim, viu, Ana? Gente, é tudo muito bom. Aqui na Casa Bela você também vai experimentar vários doces, né? Que eu posso falar de carteirinha, porque eu sou fã e adoro esses doces daqui. Tem muita coisa boa, viu? E a gente encerra esse bloco agradecendo a Ana, obrigada, viu? Eu que agradeço. A Expo Flora funciona aqui todo final de semana e você pode experimentar os doces deliciosos, típicos da Holanda, nos restaurantes, nas docerias que tem espalhadas aqui pela exposição. Combinado? Depois do intervalo tem mais a PTV. Não sai daí, eu volto já. Hummm... 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 Hummm...